onde utilizá-los. Falou da denúncia do contrato com a Santa Fé e que a empresa e seu governo somente foi repassado menos que um milhão nesses quatro meses. Gil pediu uma explicação sobre como seria a valorização principalmente dos professores e solicitou que o governo entendesse, estendesse o cartão alimentação aos que ganham até dois mil e trinta e quatro reais. Paulo Henrique disse que os únicos dados que tinham em mãos eram os apresentados até então e devido a isso solicitaram a retomada das negociações até agosto. O prefeito se propôs em retomar as negociações até três meses e rediscutiu o cartão alimentação, podendo ou não melhorar a proposta de acordo com a evolução do orçamento. A presidente do SINCEP perguntou sobre a situação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e Dallon disse que está em andamento e agendará a reunião para definir as questões referentes a esse setor. O Arnaldo colocou sobre a possibilidade de aumentar o repasse ao sindicato referente ao consultório de entalho, visando beneficiar os servidores que utilizam. Dallon pediu ao Júlio que avaliasse como poderia ocorrer esse convento. Paulo citou os ganhos indiretos dos servidores, que os ganhos que os servidores podem ter sobre o reajuste da Unimed e da Unifei e está fazendo o possível para que esse repasse não chegue aos servidores. Paulo Henrique, da secretária da Fazenda. Namon disse que a possibilidade de rever o reajuste salarial além do cartão alimentação na próxima reunião ficou marcada para a primeira semana de agosto. Carlos Carmel colocou a evolução do teto e do cartão alimentação nos últimos anos, que era aos que recebem até R$ 596,00 em 2011. Se é piso, era R$ 637,72 em 2012 e o piso em 2013 R$ 701,49. Logo em 2013 o governo ofereceu o teto de R$ 1.356,00. O prefeito disse que enviará a proposta de acordo com a Câmara e que não há possibilidade de decidir nada além do que foi oferecido anteriormente e que não deixará ir para dissídio. Então, ou seja, aquela conversa de que ele vai pegar isso aí e vai mandar para a Justiça decidir, ele afirmou estar registrado em ata, ele não vai enviar para dissídio. Josiane solicita ao governo uma data para a revisão do plano de cargos e carreiras, que essa se realiza através de uma comissão paritária entre o governo e o servidor. Douglas, que é o secretário da administração, afirma não ser possível estabelecer essa data devido à complexidade do processo, pois é necessário fazer um estudo em várias secretarias. Carlos Carmelo diz que a data da revisão do plano de cargos e carreiras de Itaú será em outubro e Josiane pede a garantia da participação efetiva dos funcionários da empresa em comissão paritária. O presidente da Itaú confirma que haverá eleição para referir da comissão e que será paritária e que internamente já foi lançado o edital. Já foi lançado algum edital professor da Itaú com relação ao plano de cargos e carreiras? Já? Beleza. Davo interviu e frisou que não iria discutir sobre o plano de cargos e carreiras nessa reunião. Seria uma discussão para agosto. Inclusive, a natureza das comissões se paritárias ou não. Outro assunto que seria para ser discutido em agosto, conforme o prefeito, é o 14º salário dos professores, que não está descartado, mas antes de dar o parecer, realizará o estudo. Budi solicita que o governo pense na possibilidade da criação de um prêmio para que o trabalhador retorne das férias com salário integral. É agendada a data para a retomada das negociações, conforme sinalizado pelo governo, para o dia 1º de agosto, às 16h. Júlio diz, Júlio, gente, é o secretário do Planejamento, tá? Júlio Contador. Júlio Contador. Júlio Contador.